Significado espiritual dos gatos de três cores. Bom, vamos começar pelas características das cores desses gatos lindos. Acontece que as gatas, cuja pelagem tem uma cor tão incomum, não são tão raras, existem muitas gatas com três cores. Mas os gatos com três cores, são muito menos comuns, ou seja, é difícil você ver um gato macho com três cores. Segundo as estatísticas, dos 3 mil gatos que tem três cores, apenas um é macho, o resto são fêmeas. Além disso, os gatos de três cores são, na maioria das vezes, inférteis, a maioria deles não engravidam as gatas. Portanto, é por isso que existem tão poucos machos. Isso é uma anomalia genética. Então, se você pegou um gato com três cores, mantenha ele em casa, pois ele deve ser um gato que ele trará uma sorte sem precedentes. Além de que, um gato macho de três cores, são praticamente uma relíquia por serem tão raros de encontrar. Interpretação de sinais sobre o gato de três cores. Algumas crenças místicas dizem que esses amiguinhos pet-se são verdadeiros talismãs para todas as famílias, para todos os lares. Pois eles trazem boa sorte, prosperidade, e saúde. Esta interpretação dos sinais está associada a uma cor de pele incomum. Na maioria das vezes, há uma combinação de cores. Preta, branca e vermelha. A cor preta protegerá o proprietário da negatividade, de inimigos, das pessoas invejosas, do mau olhado e da corrupção. A cor vermelha trará bem-estar financeiro, afastará doenças de todas as pessoas de casa. E a pelagem branca, é símbolo de pureza, encherá a casa de energia luminosa, tranquilidade, e harmonia. E se você cria, não uma gata, mas um gato macho de três cores, o grau de todas as coisas positivas já citadas acima, é amplificado diversas vezes. Veja o que os japoneses falam dos gatos de três cores. No Japão, os gatos tricolores são muito respeitados. Em quase todas as lojas de souvenirs, e lojas esotéricas do Japão, você pode encontrar estatuetas chamadas, manequineco, gato acenando, à venda. São figuras de gatos com a pata levantada, feitas de cerâmica ou porcelana. Na maioria das vezes, eles também têm uma coloração de várias cores, mas os manequineco mais comuns, são brancos, com manchas vermelhas e pretas. Acredita-se que tal estatueta, traga uma boa sorte sem precedentes ao seu dono. Presságios de casamento associados a gatos de três cores Existe a crença de que, se um gatinho novo de três cores, aparecer em uma casa, é um sinal de que acontecerá um casamento, em um futuro próximo. Então, se você é uma pessoa solteira, e ver um gatinho tricolor na porta de sua casa, não deixe ele ir embora, leve para dentro de casa, para que o presságio de boa sorte, se torne realidade. Existe outra crença de que, se um gato de três cores espirrar, sentado perto de uma noiva, quando ela colocar seu vestido de noiva, traz uma grande felicidade em sua futura vida familiar. Outras crenças sobre gatos de três cores Em alguns países, os marinheiros gostavam muito de gatos de três cores. Em uma longa viagem, eles levavam um amiguinho pet de três cores, para o navio, porque acreditavam que o gato os protegeria de problemas durante a navegação, os protegeria de espíritos malignos, e também proporcionaria bom tempo. Existem outros sinais sobre um gato tricolor na casa. Assim, por exemplo, ao se mudar para uma nova casa, é recomendável trazer um gato de três cores para lá, para morar em casa, então a sorte e a prosperidade, sempre serão seus companheiros. Você não pode afugentar um gatinho tricolor, caso ele apareça à sua porta, caso você faça isso, você se condenará a má sorte. Se você tem um gato de três cores morando em sua casa, e nascerem gatinhos deles, e se um for preto, e o outro, vermelho, isso significa que você terá grande sucesso nos negócios, no trabalho, e nos assuntos financeiros. Acredita-se que, neste caso, você terá que oferecer o gatinho ruivo a uma boa pessoa, alguém que cuide bem, dele. E o preto deve ser deixado sozinho, pois protegerá a casa, da negatividade. Se um gato tricolor irritado apareceu em um sonho, e estava rasgando móveis em um apartamento, ou no limiar de sua casa com suas garras, esse sonho é um aviso de que você deve se abster de grandes despesas, investimentos financeiros, e outras transações monetárias nos próximos dias, pois trarão fracasso. Além disso, não empreste dinheiro a ninguém, muito provavelmente, eles não devolverão um empréstimo para você. Este é um grande aviso. Pois bem, você assistiu a um vídeo interessante, sobre os gatos de três cores. Tudo que foi falado aqui, pode acontecer, sobre a ótica de algumas crenças místicas. Lembrando que Deus está acima de tudo, e se você crer nele com todas as suas forças, terá uma vida abundantemente feliz, próspera e saudável, de acordo com a sua fé. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Peço que deixe o seu like, se inscreva neste canal, amiguinhos Pet Antonio Melo e ative o sininho das notificações, para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.